Olá, esse é o Projeto Caracol, e neste vídeo nós começaremos a falar sobre o Escada BR. Então, antes de tudo, vamos abrir o Escada BR. Se você não tiver esse ícone aqui na sua área de trabalho, você também pode abrir o Escada BR através de qualquer navegador da internet. Vou abrir aqui pelo Chrome para dar um exemplo. Aqui ele está dando algumas mensagens, mas não tem a ver com o nosso tema. Para acessar o Escada BR, você deve digitar localhost, para informar ao navegador que você está procurando por uma página que está armazenada no seu próprio computador. O Escada BR está rodando local aqui. 2.8080, que é a porta onde você instalou o Escada BR, você configurou ele para funcionar. Caso você tenha configurado outra porta, vai ter que usar a porta que você usou no momento da instalação. localhost, 2.8080, barra, escada, BR. Tome muito cuidado, porque tanto o S quanto o BR devem ser maiúsculos, senão o navegador não vai reconhecer a sua página. Podemos dar um Enter, e caímos na tela de login do Escada BR. Por padrão, o Escada BR já vem com um usuário chamado Admin, e a senha desse usuário também é Admin. Clicamos em login, e chegamos aqui à primeira tela do Escada BR. Provavelmente, quando você abrir o Escada BR pela primeira vez, você vai cair nessa tela de ajuda. Essa tela tem algumas informações, ela te dá algumas informações sobre como funciona, o que é o Escada BR. Só lembrando, o Escada BR é um programa supervisório, é um programa escada, do tipo escada, para controle de sistemas, ele faz aquisição de dados, ele permite controle supervisório também. Ele foi baseado em um outro software, chamado Mango, M2M, que é um software... Eu não lembro se é um software americano ou canadense, mas é um software estrangeiro, que o Escada BR foi baseado. Se você quiser acessar essa página de ajuda depois, você pode vir aqui nesse botãozinho ajuda. Temos aqui a interface do Escada BR, a barra superior com o logo, temos essa barra inferior aqui, e aqui temos os botões de navegação para acessar as diversas páginas do Escada BR. Temos aqui um alarme que está piscando, temos a descrição do nosso Escada BR, temos aqui o usuário logado no momento, que é o nosso usuário admin, temos aqui mais alguns botões, que a gente vai ver daqui a pouco, e vamos agora ver essa parte aqui da interface do Escada BR. Vou até trabalhar com o zoom aqui para ficar mais fácil de ver. Então vamos para essa página aqui de configurações do sistema. Então aqui temos várias informações sobre o Escada BR. A versão atual, a descrição da instância, que é a informação que aparece tanto aqui quanto no título do seu navegador. Você poderia alterar essa descrição para projeto caracol, por exemplo. projeto caracol, caracol. E salvamos. A gente diz aqui que foi salvo a informação. Temos aqui os níveis de alarme de eventos do sistema, que são os alarmes de eventos comuns do sistema. Então, para início do sistema, toda vez que você iniciar a Escada BR, ele vai dar um alarme de informação, desligamento de informação, login também, ele tem o alarme urgente. São quatro níveis de alarme no Escada BR a propósito. Informação urgente, que é essa bandeira laranja, crítico, que é urgente a bandeira amarela, crítico a bandeira laranja, e life safety, que significa risco de vida em inglês, que é o alarme mais alto do Escada BR, que é a bandeirinha vermelha. E você também pode configurar para nenhum alarme. Eu vou deixar tanto o início, como o desligamento, e também o login, com nenhum alarme, porque senão, toda vez que a gente fizer o login, vai aparecer essa mensagem aqui de informação, e eu me incomodo com isso, mas vai de cada um. Para salvar as configurações no Escada BR, a gente vem nesse ícone de salvar aqui. Os níveis de alarme de eventos foram salvos. Temos também aqui os níveis de alarme dos eventos de auditoria. Eu realmente, eu nunca entendo direito como funcionam os eventos de auditoria no Escada BR, então eu não tenho como dizer muito sobre esses elementos aqui. Temos configuração de idioma, você pode escolher aqui português, francês, inglês, vários idiomas. Você também pode fazer a seleção de idioma aqui nesse ícone de toaleta Terra. Nesta parte aqui. Aqui você tem configurações de e-mail, para habilitar um servidor SMTP. Esse servidor você usa... Esse servidor você vai usar para enviar e-mail, então todas as funções que envolvem envio de e-mail no Escada BR, vão usar esse servidor aqui. Temos aqui as configurações de proxy, você pode habilitar um proxy, caso você tenha um proxy na sua rede. Configuração do banco de dados para usar o Derby ou o MySQL, por padrão já é o Derby. Se for usar o MySQL, você vai ter que configurar o Escada BR de novo, e essa parte a gente não vai ver, porque eu também não entendo de banco de dados. E outras configurações aqui sobre o desempenho da interface, descarte de eventos, de relatórios, etc. Aqui é a página de configurações, então. Vamos agora para outra página que é muito importante, que é essa página de Data Sources. Os Data Sources, que em inglês significa fontes e dados, vão ser o meio que a gente vai usar para adquirir os dados no Escada BR. Então, aqui você pode adicionar Data Sources de vários tipos, por exemplo, Modbus, Data Sources Meta, Virtuais, Radio Hino, OPC. Existem vários tipos de Data Sources que o Escada BR aceita, vários protocolos de comunicação que ele é compatível também. Os Data Sources, eles são as fontes dos dados, então, depois, quando a gente for se comunicar com a planta, a gente vai criar um Data Sources para uma conexão ou APC ou Modbus, como a gente já tinha visto um pouco sobre isso. A gente vai criar também alguns Data Sources Virtuais, que é para criar variáveis virtuais, equivalentes às variáveis virtuais do Conf, só que aqui no Escada BR. Os Data Sources, que são as fontes de dados, eles armazenam dentro deles os Data Points, que são os pontos de dados. Então, por exemplo, cada tag do Conf700, cada endereço de memória que faz referência a alguma bobina, alguma entrada digital, vai ser lido aqui no Escada BR como um Data Point. Vai ter um Data Sources, APC ou Modbus para fazer a comunicação, e dentro dessa comunicação vai ser detalhado vários pontos de dados, seria o equivalente às tags no Conf700, aqui são os Data Points, os pontos de dados no Escada BR. Então, a gente vai criar aqui um Data Search no próximo vídeo, para fazer a comunicação com a planta, e daí a gente vai adicionar os Data Points sobre cada elemento, cada conexão de entrada e saída, que a gente quer monitorar na nossa planta. Importante saber aqui sobre os Data Sources e Data Points também. Agora vamos aqui para a nossa Watch List. O Watch List, lista de monitoramento, é o jeito mais simples de fazer uma supervisão aqui no Escada BR. Ela difere do Supervisório comum que tem uma tela gráfica, porque ela mostra apenas uma lista. Então, quando a gente criar os Data Points, eles vão aparecer aqui. Todos os Data Points que você criar no Escada BR, eles vão estar listados nessa parte aqui de direita. Você clicando sobre eles, eles vão passar para essa parte aqui. E aqui você vai poder ver o nome do Data Point, o valor, o tempo de alteração e etc. Você vai poder aqui adicionar e retirar os Data Points que estão monitorados aqui. Você também pode alterar aqui o nome da sua Watch List, para algum nome, por exemplo, principal. Salvar aqui. Você tem uma Watch List chamada principal. Você pode compartilhar com algum outro usuário do Escada BR, copiar essa Watch List e pode criar mais Watch Lists também. Daí você pode usar isso para monitorar algum grupo de pontos específicos, vários Watch Lists. Você pode usar uma só para entradas, outra só para saídas, enfim. Vai da sua criatividade. Você pode também aqui remover uma Watch List nesse botão aqui. E você pode criar relatórios. Aqui existe uma opção para gerar gráficos de algum ponto. E essa aqui é a Watch List. É a forma mais básica de supervisão do Escada BR. Logo depois dela, temos aqui representação gráfica. Representação gráfica, sim. É nesta parte que nós vamos criar, propriamente ditas, as telas do nosso supervisório. Nós não vamos criar nenhuma representação gráfica no vídeo de hoje. No vídeo de agora. Nos próximos vídeos, aí sim, nós vamos criar representações gráficas para representar o nosso processo. Nas representações gráficas, você pode incluir informações, como textos, imagens, dados vindos da planta, do seu equipamento que está sendo supervisionado. E a representação gráfica vai ser usada para criar as telas do nosso supervisório. Temos aqui a página de alarmes. Aqui temos todos os alarmes que estão ativos no sistema. Nós temos uma opção de silenciar eles, ou de reconhecer. Aqui silenciar não faria muita diferença, porque é um alarme de informação. Mas os alarmes, tanto o alarme urgente, como o alarme crítico, e o alarme life safety, que são os alarmes de nível maior aqui no Escada BR, eles são acompanhados pela execução de algum som. Então, se der algum alarme no Escada BR, vai começar a apitar a sua página. Você pode usar essa opção de silenciar. Você pode silenciar aqui também um alarme específico. Você pode reconhecer um alarme, ou reconhecer todos aqui. E caso você não queira executar nenhum som de alarme, você pode vir aqui nesta opção, no lado esquerdo, com som, e clicar até ficar aqui sem som, o ícone da caixinha de som mutada. Vamos aqui reconhecer todos os alarmes. Poderíamos também procurar alguns eventos aqui do Escada BR. Aliás, falando em eventos, a gente vai ver logo daqui a seguir, que o Escada BR trabalha com vários tipos de eventos. Então, temos aqui detectores de valor, eventos agendados, etc. Esses eventos vão servir para gerar algumas ações no Escada BR também. Bem, o que temos aqui da página de alarmes é isso. Vamos para a página de relatórios. Aqui, eu nunca trabalhei de verdade com nenhuma instância de relatório. Eu não costumo usar essa opção de relatório do Escada BR. Mas o Escada BR, ele permite que você gere relatório sobre o estado dos seus pontos, do sistema que você está monitorando. Então, você pode vir aqui em criar novo relatório. Você pode dar aqui um nome para o seu relatório. Por exemplo, relatório padrão. Você poderia adicionar data points, né? Se a gente tivesse criado já algum data source que tivesse data points, você poderia adicionar aqui os data points. Poderia adicionar eventos como alarmes ou outros eventos, todos os eventos. Comentários de usuário. Alguns alarmes têm comentários de usuário. Você poderia adicionar aqui. Você pode definir a faixa de datas a qual o relatório vai se referir. Se é anterior ou passado alguns dias. Datas específicas. Você pode agendar uma execução de relatórios. A cada dia, hora, semana, mês, ano, cron. Este cron aqui, ele é um padrão usado muito em sistemas Unix. É um padrão bem poderoso, mas é um padrão que para as pessoas mais leigas pode ser bastante complicado para agendar datas. Aqui no Escada.br, existe também uma diferença de como se você escreve padrão cron. Eu acho que vou deixar um link do fórum no Escada.br, que tem uma referência, um cara que explica como usar o padrão cron no Escada.br. O padrão cron é o mais avançado que temos aqui de agendamento. Temos os agendamentos mais simples, que são os mais comuns para as pessoas. Temos também aqui relatório por e-mail. Você pode incluir a tabela de dados. Aqui você pode configurar os destinatários de e-mail. Adicionar uma lista de envios, que é uma forma de enviar para vários usuários já pré-definidos em uma lista. Adicionar um e-mail de um usuário, porque cada usuário que você cria no Escada.br, em tese, ele vai ter um endereço de e-mail já associado nas suas informações pessoais. E aqui você pode também adicionar um endereço avulso. Então, se você quisesse enviar para fulano.com, você poderia enviar por aqui, nesse adicionar endereço, para adicionar o endereço avulso. Você pode salvar a sua instância de relatório. Aqui não foi adicionado nenhum datapoint, ele não vai me deixar salvar. E você pode executar aqui também o relatório na hora. Essa aqui é a parte de relatórios. Eu recomendo que sempre, nessas opções de qualquer página do Escada.br, caso você queira saber mais, você vem aqui nesse ícone de interrogação, e clique nele que vai se abrir uma janela dizendo algumas coisas sobre o processo. Ele vai dar alguns detalhes. Então, aqui ele dá detalhes sobre o modelo de relatórios, agendamento e etc. É muito útil essas opções aqui de ajuda do Escada.br. Vamos agora para a parte de tratadores de eventos. Como eu disse, o Escada.br, ele tem bastante... Bastantes coisas do Escada.br são orientadas a eventos. Então, você pode gerar eventos tanto para detectar valores. Detectores de valor seriam você detectar se algum ponto que você está monitorando atingiu algum valor máximo, mínimo. Se é binário, se ele passou de zero para um. Você pode também agendar eventos. Detector de eventos compostos, que é para você combinar outros dois eventos, que estejam ativos ou inativos. Então, por exemplo, se você quiser que um valor esteja... Se um data punch você quiser que esteja em verdadeiro e o outro esteja em falso, você pode criar dois detectores de valor, e combinar esses detectores num detector de eventos compostos. Também tem alguns eventos próprios do Datasource, do Publisher, que é uma função que a gente vai ver daqui a pouco. Eventos de manutenção. Aqueles eventos do sistema que a gente viu na página de configurações. Início, desligamento, login. Enfim, todos esses eventos, eles são listados aqui. E nessa opção você pode tratar eles. Então, você pode, a partir deles, você definir uma ação que vai ser executada. Então, temos aqui... Clicamos aqui sobre qualquer evento que a gente queira selecionar, né? Para aparecer o tratador de eventos. Daí você pode dar um tratador, tipo, enviar um e-mail. Você pode citar um setpoint, você pode definir o valor de algum outro ponto, algum outro datapoint. Aqui, target é o datapoint que vai ter o valor definido. A ação que vai ser ativa quando esse evento, quando esse evento estiver ativo, né? Se o tratador estiver ativo. Setar para um valor. Setar para um valor, você pega o valor de outro ponto como referência. E setar para um valor estático. Daí sim, você pode escrever aqui um valor para setar. Aqui ele não está me deixando setar, mas eu acho que é porque não tem um datapoint de origem aqui, o target. Você pode também criar um tratador de evento. Depois, se você estiver salvo, você pode desabilitar ele para ele ficar aqui guardado, mas não sendo executado. Enfim, os tratadores de eventos a gente vai ver bastante depois, quando a gente estiver criando a nossa interface, o nosso supervisório. A gente vai voltar nessa parte de tratadores de eventos. DataSources aqui. Vamos para os eventos agendados. Eventos agendados, eles são eventos que você vai agendar aqui. Você pode dar um alias, né? Que é um apelido. Você pode dar um alias, um nome para ele também. Por exemplo, evento. Você pode definir algum alarme para quando esse evento for ativado. Então, você pode definir um alarme de urgente, por exemplo. Aqui você pode definir o tipo de agendamento, segundo aqueles mesmos padrões de tempo que a gente tinha visto antes. Horário, diário, semanal, mensal, anual, somente uma vez e padrão Chrome. Você pode marcar ele para retornar ao normal automaticamente. Então, aqui, se temos um tempo de atividade, ele vai ser ativado a essa hora e vai desativar a essa hora. Ele vai retornar ao normal. Se você desmarcar essa opção, você vai ter que desligar esse evento agendado manualmente, depois, né? E você pode também desabilitar para esse evento aqui ser salvo, mas ele não ser executado até você desmarcar a opção desabilitado. E aí, essa parte de eventos agendados, temos aqui os eventos compostos também. Detector de eventos compostos. Aqui no detector de eventos compostos, você pode pegar outros eventos e transformar em um terceiro evento para combinar as condições dos outros dois. Então, aqui podemos usar um nome, por exemplo, composto. Podemos também definir um nível de alarme. Essa informação, primeiro aqui, esse export ID, X e D também. É uma informação que o SCADABR geralmente gera automaticamente, que é para identificar esse evento, esses elementos. Vários elementos têm essa identificação aqui. Tanto para identificação interna, quanto depois, na hora de você for exportar algum projeto, ele poder fazer a exportação. Ele também tem uma opção de retornar ao normal, para você retornar ele ao normal automaticamente. E aqui temos aqui a condição, né? Você pode validar depois que você estiver escrito. E aqui você vai usar o detector de eventos compostos. Aqui você vai ter que usar um pouco de lógica de JavaScript. Não vai ter jeito. Então, eu recomendo que você assista aquele, o primeiro vídeo de introdução do SCADABR, que fala um pouco sobre JavaScript, HTML, etc. Para você ficar mais familiarizado com essas partes do SCADABR que dependem de código JavaScript. Então, aqui ele não tem nenhum evento para eu mostrar como funcionaria. Mas, basicamente, é assim. O detector de eventos compostos, ele pega dois eventos e verifica uma condição lógica entre eles. Ele vai dar um apelido para os eventos. Geralmente, começando com P. Então, digamos que eu tenha um evento que se chama P2. E eu tenho um evento que se chama P93. Só para exemplificar. Vou até dar um zoom para ficar mais fácil de ver. P2 e P93. Digamos que o evento 2 tem que estar ativado. Eu quero que o evento 2 esteja ativado. E o P93, ele esteja desativado. Então, eu posso usar essas condições lógicas aqui. Se eu clicar em qualquer uma delas, ele já vai inserir aqui. Então, eu quero esse ativado. Então, eu quero o P2 e o P93 desativado. Não. Ele já vai gerar aqui os elementos, né? Os operadores. Caso você já conheça de JavaScript, também você pode escrever isso no seu teclado. Então, você pode criar uma condição E. Você pode criar aqui uma condição NOT. As condições lógicas do JavaScript, você vai usar aqui na detecção de eventos compostos. Então, digamos que eu tenha... Vou dar um exemplo mais prático, só para terminar. Então, digamos que eu queira dizer que foram pressionadas ao mesmo tempo duas botoeiras. Eu quero que uma botoeira e a outra estejam ativadas. Então, eu crio dois detectores de valor, para detectar o valor 1, o valor ligado dessas duas botoeiras. E para cada evento detector de valor, eu adiciono ele aqui nesse script. E daí, digamos que eles se chamam P1 e P2. P2. Daí, como eu quero que os dois eventos estejam ativos, ou seja, que as duas botoeiras tenham sido detectadas como ligadas, eu venho aqui, eu quero um evento P1 e o P2 ligados ao mesmo tempo. Se eu quisesse que apenas uma das botoeiras estivesse ligada, eu poderia usar uma condição OU. Que é dada por esses dois símbolos aqui. Clicando aqui também vai gerar a mesma condição. Basicamente, é assim que funciona o detector de eventos compostos. Talvez ele não seja muito intuitivo para quem não conhece a JavaScript, mas... Conhecendo o básico, você já consegue aprender e consegue fazer bastante coisa com esse elemento aqui. Depois do detector de eventos compostos, temos os point links. Vou criar aqui um point link. O point link, como ele funciona? Ele serve para atrelar o valor de dois data points. Então, você pega um data point aqui de origem, e você vai escrever o valor do data point de origem no data point de destino. Um valor, ou seja, ou o valor exato do data point de origem, ou um valor que tenha alguma relação lógica com o data point de origem. Então, aqui novamente a gente vai ter que usar o código JavaScript. E a estrutura aqui no point link é essa. Então, o data point de origem, depois que você adicionar ele aqui, ele vai ser nomeado aqui no script como uma palavra source. Source. E o data point de destino, ele vai ser nomeado como a palavra target. Então, esse aqui faz referência à origem, esse aqui faz referência ao destino. Para você capturar o valor de cada um, você tem que colocar ponto, velo. Porque você está dizendo que você quer tirar o valor da origem, os data points de origem. E para você definir qual o valor que vai ser escrito aqui no target, você vai usar uma opção return. Para retornar para o data point de target, o data point de alvo, o destino, um valor. Então, o point link mais simples que existe é esse aqui. Return, ou seja, retorne, escreva no data point de destino, source.velo. Ponto e vírgula para encerrar o código JavaScript. Isso aqui significa o que? Que ele vai retornar para o data point de destino, o valor, o velo, que estiver no data point source. Então, isso aí, você já faz um link entre os dois data points. O point link, ele é principalmente útil, porque ele é mais rápido que você usar um detector de eventos com set points. Porque ele não gera eventos, então ele poupa processamento do seu computador, por assim dizer. Aqui, além de usar esse aqui, mais simples, você pode criar também alguma condição lógica. Então, digamos que você queira retornar o dobro desse valor. Vou até colocar aqui em parênteses para dar destaque a condição. Então, digamos que eu quero retornar o sourceValue, só que duplicado. Então, eu faço o sourceValue vezes 2, usando uma operação matemática do JavaScript. Enfim, basicamente é essa a estrutura do point link. Também não é um código muito complexo, mas você tem que saber que o data point de origem no código vai se chamar source e o destino vai se chamar target. Temos aqui o evento que vai disparar esse point link. Então, alteração ou atualização. A alteração vai ser disparado, esse script vai ser executado toda vez que o data point de origem mudar de valor. E a atualização é toda vez que o data point de origem seja atualizado. Porque os data sources você pode definir um tempo de atualização, que o Skada.br vai monitorar ele a cada 3 minutos, 5 minutos, 10 segundos. Então, mesmo que o valor do data point não mude, cada vez que o Skada.br for consultar esse dado novamente, a cada 10 segundos, 5 minutos, o tempo que você configurar. Esse evento de atualização vai ser disparado, esse script vai ser executado de novo. O evento de alteração é o mais comum e é o mais prático nesse caso. Você também tem uma opção de desabilitar aqui. Você pode salvar depois que você tiver criado o seu point link, ele vai começar a aparecer aqui. E, novamente lembrando, temos essas opções de ajuda, caso você precise de mais informações sobre esses componentes. Passando os point links, temos a função de scripting. A função de scripting, também é uma função que vai depender do javascript. Não vai ter jeito, o Skada.br usa muito o javascript nas suas funções internas. Podemos aqui criar um script com algum nome. Por exemplo, meu script 1. Poderíamos aqui também adicionar pontos no contexto, né, data points. Cada ponto no contexto, cada data point, o Skada.br já vai gerar uma variável, um nome para esse ponto, para ser identificado aqui no script. Então, por exemplo, ele identificaria um como p2, outro como p53, e etc. O padrão do Skada.br, quando ele gera isso, é usar um p minúsculo e algum número atribuído ao data point. Você também vai poder alterar, assim como você pode alterar aqui os valores das variáveis, né, as nomeações. E você pode também adicionar esses objetos aqui, que o primeiro é para comandos para data sets, e o segundo é de comandos para data points. Então, aqui você pode alterar a variável, por exemplo, você pode trocar de val1 para ds para os data sets, e dp para os data points, por exemplo. Para você adicionar, você tem que marcar essa opção aqui, add. E aqui, se você vir nessa caixinha de ajuda, você vai ver quais que são as propriedades, né, os métodos que você pode usar nesses data sets, quais são os comandos propriamente ditos. Então, você tem aqui um comando enable data sets, para ativar um data sets, você tem que passar com um parâmetro o xid, que é esse id de exportação aqui, que os data sets também tem. Você também pode desativar um data sets, né, disable data sets, passando novamente o parâmetro aqui xid. String é para identificar que você tem que passar esse parâmetro como um valor de texto. Fechar aqui. Vamos aqui adicionar, e dar um exemplo de como funcionam esses comandos. Então, por exemplo, digamos que a gente tem um ponto p12, p13, e a gente quer escrever esse valor de p13 num outro data point que tenha um id, um xid, que seja dp289298. Esse é um valor fictício. Então, como é que a gente faria isso? A gente teria que habilitar os comandos aqui para os data points, né, para os data sets é parecido ao processo. E aqui a gente tem os métodos do data point, que é enable e disable, para desativar o data point, e esse aqui, write data point. Esse aqui é para você escrever no data point do xid tal um valor. Então, como a gente faria para escrever o valor de p13 no data point dp289298? A gente faria isso aqui. Para dar o comando, a gente tem que ter esse objetinho aqui, essa variável. Então, a gente pega aqui dp ponto, que é depois do ponto que a gente coloca esse write data point. Então, dp ponto write data data point. Cuidado com as letras maiúsculas e minúsculas. Abrimos parênteses e aqui passamos o primeiro parâmetro. Então, passamos esse valor aqui. Entre aspas, porque ele tem que ser interpretado como um texto pelo javascript. Se você não lembra como funciona essa parte, eu recomendo que você veja um vídeo sobre javascript. Ou que você veja alguma literatura sobre javascript também mais específica. Mas os valores de texto no javascript são colocados entre aspas sempre. Então, dp write data point. O data point que você quer escrever. Vírgula. Para separar o primeiro parâmetro do segundo. E no segundo você coloca aqui o p13. Só que você tem que colocar p13 ponto velo. Novamente. Porque você quer tirar o valor que está armazenado nesse data point p13. O data point você adiciona por aqui. Os comandos você define aqui. A variável que você criar aqui. Esse mesmo nome que você usar aqui. Você tem obrigatoriamente que usar aqui. Você não pode usar um outro nome. Senão o escada br não vai reconhecer. E cada comando de qualquer script em javascript tem que ser encerrado por ponto e vírgula. Só para terminar. Só para encerrar essa parte do script. Eu vou ensinar um truque que costuma ser usado para dar uma temporizada. Para fazer a temporização de alguns scripts. Por exemplo, você tem que ligar. Dar um comando e depois de 5 segundos você tem que dar outro comando. Então você tem que ter um temporizador. Uma temporização do seu script. A gente costuma fazer assim. A gente cria duas variáveis. Então eu vou criar a variável var atual. E vou criar a variável var anterior. Daí em cada um modelo a gente vai criar um objeto de data. De tempo. Então a gente vai criar aqui com a palavra new. Tem que usar essa palavra. Date. Com letra maiúscula. Abre e fecha parênteses. Ponto. Get time. Exatamente como está escrito aqui. Abre e fecha parênteses. Ponto e vírgula. A mesma coisa aqui embaixo. NewDate.getTime O que esse comando aqui ele faz? Ele cria duas variáveis. E nelas ele insere o valor atual. Ele pega o tempo do relógio do seu sistema. Em milissegundos. E adiciona na sua variável aqui. Depois que a gente cria essas duas variáveis. A gente vai criar uma condição while. Que é uma condição enquanto. Então. Enquanto. A diferença entre esses dois valores aqui. Então. Enquanto. Atual. Menos. A diferença deles. Anterior. Já parênteses para dizer que isso aqui é uma condição especial. Quando essa diferença. Ela for. Menor. Ela for menor. Do que cinco mil. Por exemplo. Lembrando que a gente está falando aqui de milissegundos. Então cinco mil é cinco segundos. Quanto essa diferença que ela for menor que cinco segundos. O que a gente vai fazer aqui. É isso. Abre e fecha as chaves para colocar um bloco de instruções aqui. Quanto essa diferença for menor que cinco segundos. A variável atual. A variável atual. Atual. Vai receber como valor. New date. Get time. Então. O que eu estou fazendo aqui. Eu crio duas variáveis. A variável atual e anterior. Congelo elas com o valor da hora em milissegundos do seu relógio do sistema. E crio uma condição para ficar criando uma repetição aqui. Então. Enquanto essa diferença. Ela não for. Enquanto essa diferença. Ela for menor que cinco mil milissegundos. Enquanto ela for menor que cinco segundos. A gente vai ficar atualizando. O valor da sua variável atual. Com o relógio. Com a data atual do seu sistema. Até que essa data. Seja cinco mil vezes. Cinco mil milissegundos. Maior que a data anterior. Para indicar ao script. Que já se passaram os cinco segundos. Daí depois que a gente cria esse temporizador aqui. Nessa parte aqui de baixo. Daí você pode colocar normalmente o seu código. Nessas linhas aqui para a parte de baixo. Assim você faz um temporizador simples para o script. Poderíamos aqui também salvar o nosso script. Não é o que vamos fazer. Vamos continuar vendo aqui as funções de Skadbr. Temos aqui a função de usuários. Então a gente tem aqui o usuário padrão. Que é o nosso usuário admin. Clicando sobre ele. A gente tem aqui os detalhes. Você tem o nome do usuário. Você pode definir aqui uma nova senha. Você tem o e-mail. Esse e-mail aqui. Você pode definir um telefone. Se o nosso usuário ele é administrador. Se ele está desabilitado. Se você pode enviar e-mails de alarme para ele. A partir de qual nível de alarme. E se ele pode recuperar os eventos de auditoria próprios. Qual que é a diferença de um usuário administrador. E um usuário que não é administrador aqui. Aqui no Skadbr ele tem várias dessas opções aqui. Mas aqui a gente é administrador. Porque a gente está usando o usuário padrão admin. Um usuário que não é administrador. Ele pode acessar bem menos recursos aqui. Eu não sei assim dizer de cabeça. Mas eu acho que ele pode acessar aqui apenas a watchlist. A representação gráfica e a página de alarmes. Todas as outras opções aqui estariam desativadas para ele. Então o administrador ele pode criar. Pode modificar bastante coisa no sistema do Skadbr. Mas o usuário que não é administrador ele é bem limitado. Ele é um usuário sobretudo para a visualização das telas gráficas. Dos supervisórios. Se você desativar o parâmetro administrador. Ele vai aparecer aqui em Data Services também. Bem, a gente pode criar aqui também um novo usuário. Que é o que a gente vai fazer agora. Esse novo usuário que a gente vai usar a partir dos próximos vídeos. Ele vai se chamar Caracol. A senha também vai ser Caracol. O e-mail. A gente vai ter que criar um e-mail fictício aqui. Então Caracol.com Aqui é apenas para dar um exemplo. Esse e-mail não existe de verdade. Esse usuário ele vai ser administrador. Se ele não fosse administrador. E aparecer aqui Data Services. Para você escolher quais Data Services e quais Data Points que você criou aqui. Ele poderia ter acesso. Porque ele só pode ter acesso aos Data Services que você autorizar. Nessa opção aqui. Como a gente não criou Data Services nem Data Points nenhum. Não vai aparecer nada aqui de qualquer jeito. Aqui vai ser administrador. Eu não lembro se essa opção de telefone é obrigatória. Se não for eu vou deixar sem. Se não a gente coloca um número fictício aqui. Aqui ele já foi adicionado. Não é necessário colocar o telefone. Se o e-mail funcionasse e você tivesse configurado aqui o nosso servidor SMTP para enviar e-mails. Você também poderia enviar um e-mail de teste aqui para o seu usuário criado recentemente. Temos agora dois usuários do sistema. Ambos são administradores. O admin, que é o usuário padrão. E o usuário caracol. Temos aqui hierarquia. Todos os Data Points que você criar. Que vão aparecer aqui na Watchlist. Eles vão ser criados em uma ordem aleatória. Eles vão aparecer por ordem de criação aqui. Na opção de hierarquia. Você pode definir como que os Data Points devem aparecer. Qual Data Points devem aparecer primeiro. Qual devem aparecer depois. E você pode, inclusive, aqui adicionar pastas. Para você armazenar, né. Você pode renomear aqui uma pasta. Então você poderia colocar aqui pasta só para planta didática. E nesta pasta aqui, você poderia salvar apenas os Data Points. Não é colocar na hierarquia apenas os Data Points referentes à planta. Então você poderia criar uma pasta para a planta didática. Para os Data Points virtuais e etc. A hierarquia, ela define a organização que os Data Points vão aparecer na Watchlist. E em outras funções do Escada.br. Temos as listas de envio. Que é uma função para quem envia bastantes e-mails. Então podemos adicionar aqui. Aqui podemos adicionar usuários. Os endereços que já estão configurados para cada usuário. Poderíamos adicionar endereços avulsos aqui. Poderíamos colocar aqui caracol, kk, arroba alguma coisa. E temos aqui o tempo de atividade e tempo de inatividade. Então clicando aqui sobre qualquer quadradinho, você seleciona um. Temos aqui os horários. O tempo de atividade, creio eu, porque eu nunca testei a função de e-mail do Escada.br. E seja o tempo em que o sistema, o Escada.br, pode enviar e-mail para essa lista. E o tempo de inatividade é quando ele não pode. Você pode também dar um nome aqui para a sua lista. Vai ter aqui uma lista de usuários. Eu adicionei, aqui eu já adicionei dois usuários. Eu poderia adicionar um dessa avulsa. Então, por exemplo, exemplo, arroba exemplo.com. Exemplo.com. Temos aqui já três pessoas nessa lista de envio. Vamos salvar ela como exemplo também. Já está salvo aqui uma lista de envio, chamada exemplo. Então, qualquer e-mail que seja referenciado para essa lista, vai ser enviado para esses três seres aqui. O admin, o caracol e o exemplo arroba exemplo. E por fim, aqui nessa parte de lista de e-mail, não tem muito para se mostrar. Mas eu queria mostrar um macete nessa parte aqui de selecionar os horários ativos e inativos. Para selecionar vários de uma vez, vou ter que clicar um por um. Você clica em um, ele mudou de cor. Você sem soltar o botão esquerdo do mouse, você vai apenas movendo o cursor do mouse. E ele vai selecionando em bloco. Então, você consegue selecionar vários com esse macete. Do mesmo jeito, se você clicar aqui em um laranja para ele ficar verde, você também consegue fazer o mesmo procedimento. Para desmarcar vários blocos de tempo, ao mesmo, de uma vez só. Listas de envio, temos aqui os publishers. Os publishers, eles são usados principalmente em sistemas mais robustos, de empresas. Onde você precisa usar várias instâncias do SCADA.BR, muitas vezes em locais diferentes. Então, através dos publishers, você pode enviar pelo protocolo HTTP. Inclusive, é o protocolo que o navegador está usando para acessar, nesse momento, essa página do SCADA.BR. Através dos publishers, você pode usar o protocolo HTTP. Ou alguns outros protocolos. Para transmitir informações de um SCADA.BR, de uma instância do SCADA.BR nesse computador. Para outras instâncias em outros locais. Isso pode servir para comunicar, por exemplo, uma filial de uma empresa. Que esteja com uma fábrica em uma filial. Comunicar com a matriz e enviar valores. Então, aqui você pode criar um publisher com nome, ID. Se ele vai estar habilitado ou não. Alerta. Atualização de eventos. E aqui tem as propriedades do remetente HTTP. Então, o método HTTP para ser enviado os valores. A URL. Cabeçalhos estáticos. Que esse é a chave em valor. Parâmetros estáticos. Aumento de resultado. Formato de data. Básico, time zone, UTC. E data points aqui você também pode adicionar. Aqui não existe nenhum, então você não tem como adicionar. Mas aqui vai ter o nome dos data points. Status. Nome do parâmetro. Que vai ser o nome do parâmetro. E você vai identificar ele. Assim como os parâmetros estáticos aqui do HTTP. Você vai poder adicionar o nome. Aqui vai ter uma opção de incluir o timestamp. Timestamp é o tempo em que o data point foi atualizado. Então, aqui você vai poder saber enviando essa informação pelo seu publisher. Você pode enviar em que momento que o valor do data point mudou, por exemplo. Vai enviar também obrigatoriamente o valor do data point quando você adicionar ele aqui. O URL tem que ser o endereço na web, na internet, que está localizado na sua instância do SCADA.BR. Você, para testar, você poderia enviar para o nosso próprio SCADA.BR. Você pode enviar dele para ele mesmo, que ele aceita. Então, você poderia fazer aqui o URL como E o endereço que o SCADA.BR, ele recebe esses dados dos publishers, é esse aqui. É barra, h, ttp, ds. Esse aqui é o endereço. Eu poderia aqui criar dois parâmetros estáticos, para você poder testar aqui nesse teste de parâmetros estáticos. Então, eu vou criar, por exemplo, data point x. Data point x. Só para dar um exemplo. Digamos que a gente tem o data point x, que ele vale 0,2. E temos o data point y, que vale 99. Adicionamos aqui, dois parâmetros estáticos. É claro, para adicionar data points com o valor real deles, você tem que adicionar aqui nessa parte de pontos. Aqui é só um exemplo, para mostrar o teste. E aqui, no teste de envio, você pode enviar esses parâmetros estáticos aqui, para testar a resposta. Ele está enviando. E ele deu uma resposta aqui, unconsumed key, data point x e data point y. Significa, é, chave não consumida. Então, quando ele não está configurado para receber algum valor, ele vai dar esse resultado. Se ele estivesse configurado, provavelmente ele não ia dar mensagem nenhuma. Mas é bom você enviar algum valor não configurado, só para ver se cada BR está respondendo. Aqui é, basicamente é isso que você cria no seu publisher. Eu vou até cancelar ele, porque eu não vou usar aqui. Para você receber a informação de um publisher, só para finalizar essa parte, você teria que vir aqui na parte de data sources e criar um receptor HTTP. O publisher envia, o receptor HTTP recebe. Então, aqui você pode configurar os IP remotos, os IPs remotos que podem enviar dados para esse escada BR. Lista de ID de dispositivo, você pode escutar, ou seja, pode, por um escada BR para escutar os dados que ele está recebendo de outros lugares remotamente. E aqui você pode salvar o datapoint, só para mostrar, teste, salvei. Agora sim, depois que você salva o datapoint, o data source, você pode criar os datapoints aqui. Então, criando o datapoint, nome, e aqui, nome do parâmetro HTTP. Então, se você criou no seu publisher lá um datapoint, adicionou um datapoint, você chamou ele de datapointX lá, aqui você tem que adicionar datapointX, exatamente como você fez no publisher. Você tem que definir o tipo de dado que você está esperando receber do publisher, dar um nome para ele, por exemplo, X, salvar. Daí sim, você vai começar a receber, pelo seu receptor HTTP, as informações que vierem lá do seu publisher HTTP. Mas agora a gente não vai ver muito essa parte de data sources, porque a gente vai ver isso no próximo vídeo. Então, vamos só vir aqui em remover, apagar, e vamos apagar o nosso data source. Isso aqui é mais para você ver como funcionam os publishers no escada BR. Temos aqui os eventos de manutenção. Eventos de manutenção são bem semelhantes aos nossos eventos agendados, com a única diferença que eles são para manutenção. Então, você pode aqui adicionar um data source. Então, digamos que eu queira fazer uma manutenção na planta didática. Eu aqui marco o data source da minha planta didática. Dou o nome aqui, um alias, um apelido para ele de manutenção, ou algum outro nome que você queira. Manutenção. Defino um nível de alarme para quando esse evento for acionado. Um tipo de agendamento manual, horário, mensal. Aqui você define também o tempo que ele vai ser ativado, e quando ele vai ser desativado a sua manutenção. Somente uma vez, padrão Chrome, aquelas opções padrão. E aqui são os eventos de manutenção. Daí você pode também, somente uma vez, se eu salvasse aqui. Ele não tem um datapod, não posso salvar. Mas ele vai aparecer do lado do ícone de salvar aqui, uma opção para você ativar também manualmente esse evento de manutenção, desativar ele. E basicamente é isso. Ele não muda muito do evento agendado para o evento de manutenção. Temos aqui novamente as configurações do sistema, a gente já viu. Temos aqui algumas opções de atualização também nessa configuração. Mas eu acredito que o SCADA.BR atualmente não funcione essa opção de atualização do SCADA.BR. Temos uma opção de importar e exportar. Aqui você pode importar e exportar, primeiramente, os dados do seu SCADA.BR. Você pode marcar o que você quer exportar. Gerar o arquivo JSON. Você pode importar também dados a partir desse arquivo, colando eles aqui nesse campo aí embaixo aqui. Você pode exportar ele através de um arquivo. E você pode importar ele através de um arquivo aqui. As opções de importação e exportação do SCADA.BR, eu andei lendo no fórum do SCADA.BR esses dias, que elas não funcionam 100%. Elas funcionam bem, mas parece que algumas coisas não funcionam direito ainda. Talvez isso seja corrigido também nas próximas versões. Lembrando que aqui, todo o nosso projeto Caracol está sendo baseado na versão 1.0.ce do SCADA.BR. Temos aqui uma função SQL. A própria página já diz por alerta que essa é uma função avançada. É para mexer com o banco de dados, então se você não entende de SQL, assim como eu, nem de banco de dados, é melhor você não tocar aqui nessa função. Deixe ela do jeito que está. E por fim, temos aqui a opção de logout e a página de ajuda que a gente volta onde a gente começou. Aqui, só para finalizar, vou falar um pouco sobre esses ícones aqui. Aqui a gente já viu que é para tirar o som. E aqui a gente já viu que é para alterar o idioma da interface. Agora, esse ícone aqui de ir para a minha página padrão e de fazer minha página padrão, eles são muito importantes, porque toda vez que você ligar o SCADA.BR, você fizer o login aqui, ele vem direto do login para a página padrão. E a primeira página padrão que a gente vai ter quando configura o SCADA.BR de fábrica, é essa página de ajuda. Mas se você quiser, logo depois do login, ver uma tela de supervisório, a watchlist, ou alguma outra página, você vem nessa página aqui, por exemplo, representações gráficas, e você clica aqui em fazer dessa a minha página padrão. Ele vai dar uma mensagem que foi salvo, e daí essa vai ser a página padrão. Depois de fazer o login, ele vai vir direto para essa página como padrão na SCADA.BR. Aqui, claro, se eu vier em ir para a minha página padrão, eu volto aqui na página de ajuda, porque essa configuração aqui de fazer minha página padrão, ela só funciona depois que você fizer o logout e fizer o login novamente. Vou dar aqui um exemplo. Então, vamos fazer novamente o login em admin. Agora sim, ele já está configurado corretamente a página padrão com as representações gráficas. E basicamente é isso. Esta aqui é a interface do SCADA.BR. Nós vimos os principais recursos agora. Nos próximos vídeos, nós vamos ver a parte de data sources de forma bem mais detalhada, fazer a comunicação com a nossa planta, seja por OPC, seja por protocolo Modbus, e vamos começar a criar a nossa representação gráfica, que é a tela do Supervisório, que é a parte mais importante do nosso projeto. Então é isso. Eu vou ficando por aqui e até mais.